Então, isso aí, boa noite. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, tá? Então, vamos lá, né, pessoal? Então, o nosso assunto hoje, pessoal, vai ser sobre microempreendedor individual. Peraí, pessoal, que adaptou, Bibi. A gente vai adaptando essa ferramenta também, conhecendo um pouco, tá? Ah, tá. Estava procurando aqui vocês. Abrei aqui a turma. Ok, então, gente, ó, o nosso assunto vai ser sobre, né, o microempreendedor individual, tá? O famoso meio, né? A gente vai ter um bate-papo, na verdade, sobre essa qualidade aí de empresa, né? Que, na verdade, o microempreendedor, ele é uma pessoa jurídica constituída, né? Assim, é um modelo de personalidade jurídica, digamos assim, mais simplificada, né? Em relação às demais formações jurídicas, né? Que a gente tem aí, né? Em comparação à microempresa, uma empresa de pequeno porte, né? Uma grande empresa. Então, aí a gente tem aí esse microempreendedor individual. Mas, o que é que esse microempreendedor trouxe de bom aí pro pessoal que tinha anseio de repente constituir uma pessoa jurídica, um CNPJ, né? Então, pessoal, assim, a figura do microempreendedor, ele, na verdade, ele trouxe, foi uma ferramenta que veio facilitar a vida de muita gente que, digamos assim, trabalhava na ilegalidade, né? Na informalidade, melhor dizendo, né? Como a gente costuma sempre ouvir, né? Na informalidade. Então, os governantes aí, né? O governo, o governo federal, através das câmaras dos deputados, dos senadores, né? Estudaram, né? Ouviram aí, analisaram alguns anseios da nossa sociedade e eles vieram e criaram essa figura aí, então, do microempreendedor individual, tá? Mas, o que é que tem de diferente nessa forma jurídica, né? De empreender, tá? Então, vamos entender um pouco aí de como surgiu, né? Tá, sim, pessoal. Então, a legislação, né? A legislação, né? A gente começa ali, na verdade, em 2006, com a criação ali, com a lei, né? 123, 2006, que é, digamos assim, a lei geral da micro e pequena empresa, né? É a lei que vem ali disciplinar os pequenos negócios, as pequenas empresas, as médias empresas, né? Então, tudo começa ali em 2006. Mas, ainda assim, mesmo com toda a criação dessa lei e com todo o aparato ainda que existia aí no ramo jurídico, existiam aqueles pequenos empreendedores, ou melhor, aquelas pequenas pessoas, vamos dizer assim, donos de pequenos negócios, que queriam ainda formalizar o seu negócio, mas ainda sentiam um certo trave, uma certa dificuldade para constituir ainda a sua empresa, né? ali, adquirir o seu CNPJ, né? Porque ainda que o simples foi criado para ser um modelo simples de negócio, acaba que ainda existe muita gente que se depara com certas dificuldades, né? Então, ali, como a gente pode ver, em 2006 cria-se aí, né? A lei de geradamento de pequena empresa, e ali em 2008, né? Através da lei complementar 128 barra 2008, cria-se, né? A figura do microempreendedor individual. Se a gente tinha a figura do empreendedor que se enquadra no regime ali do simples, para aquela época já era considerado um mecanismo que veio facilitar a inserção desses empreendedores no mercado, aí dos negócios, em 2008, cria-se a figura do MEI, né? O microempreendedor individual, que ainda veio enxugar mais ainda a burocracia para a abertura desse tipo de negócio, tá? Então, a lei 123 de 2006, né? Ela estabelece os tratamentos diferenciados e que trazem benefícios às empresas e empresas de pequeno porte, né? No âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? E o que seriam essas facilidades, né? Seria o quê? A apuração e o recolhimento dos impostos por meio único, né? De arrecadação, né? A gente vai ter ali obrigações trabalhistas e previdenciárias também no molde mais simplificado, né? Esse empreendedor, ele, digamos assim, teve uma abertura de crédito para ele mais facilitada, no mercado aí de crédito, né? Junto aos bancos, às instituições financeiras, né? De fomento, de negócios, né? Então, o pessoal que se constituiu aí naquela época ali como microempresa, empresa de pequeno porte, né? Enquadrada no Simples Nacional, teve aí, digamos, esses benefícios, né? Então, isso foi uma etapa ali quando começou em 2006, né? E aí, em 2008, né, cria-se a figura do MEI, do microempreendedor individual, né? E se uma microempresa, por si só, já teve aquelas facilidades, o microempreendedor, ele teve mais facilidade ainda no seu momento de constituição, tá? Agora, assim, o pequeno negócio, ele para se construir, a pessoa, para se constituir como MEI, né? Ele precisa atender a alguns requisitos aí impostos pela legislação, né? Então, assim, apesar de toda a facilidade, esse modelo de negócio também, ele tem algumas... algumas condições, né? Para que ele possa estar ativo nessa qualidade de MEI, né? Então, bora ver lá quais são elas, né? Que condições são essas, né? Primeiro, a gente tem a questão do faturamento, né? Então, assim, enquanto que uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela pode... Na verdade, eu tenho ali. A microempresa, que ela pode faturar anualmente até 360 mil, e a empresa de pequeno porte, que pode faturar até 4 milhões e 800 do ano, o MEI, ele, para poder, né, manter-se enquadrado nessa condição de MEI, ele só pode ter um faturamento, hoje, né? De até 81 mil reais anuais, tá, pessoal? Então, é por ano, tá? Então, reforçando, anualmente, para uma pessoa poder manter-se na condição de MEI, ela precisa faturar, ela só pode faturar, na verdade, até 81 mil reais anuais, tá? A pessoa, para se constituir como MEI, ela não pode ser sócia de alguma outra empresa, ela não pode ter sociedade, tá? Ele não pode ser administrador e nem titular de outra empresa, tá? Então, o MEI, né, a partir do momento que a pessoa, ela se constitui como MEI, ela pode ser, em questão de constituição de pessoa jurídica, ela só pode ser exclusivamente MEI. Não pode ser, né, não pode aí figurar em outros negócios, como sócio, como administrador ou como titular, tá bom? Isso é outra condição, beleza? O cidadão que se constitui como MEI, também só pode contratar um empregado, tá bom, pessoal? Só pode contratar um empregado, beleza? E esse empregado, ele está limitado a receber, a título de salário, né, que é um salário mínimo ou um salário que seja o piso de uma categoria. Ah, Mauro, o que que é isso? O que que é esse piso de categoria? Então, digamos assim, vamos supor que você resolva constituir um MEI e você resolva, vamos supor que você vai botar uma lojinha, né, uma lojinha lá pra vender variedades, né? Então, essa loja, ela tá ali, né, ela faz parte ali da atividade de comércio, né? E a gente sabe que, tipo, aqui nessa região, vamos dizer, no sudoeste, aqui do Paraná, existe as convenções coletivas que anualmente são fechadas e que determinam o piso salarial de um profissional que trabalha aí, digamos, numa loja, né? Então, vamos supor, o vendedor, né? Então, o vendedor, ele tem um piso salarial na sua categoria, né? Conforme ele vessa o sindicato da categoria. Então, vamos supor, hoje o salário mínimo, o salário mínimo é de 1.045 reais, porém, pela categoria dos comerciários, o piso salarial é de 1.407 reais. Então, de repente, se eu sou, né, resolvo, é construir, abrir uma lojinha e eu constituo ela como MEI e eu pretendo, e eu vou contratar um vendedor, eu vou ter que fichar ele, vamos dizer, né, como costuma dizer, fichar ele como um vendedor. Então, eu tenho que pagar o piso da categoria, né? Que é o quê? 1.407 reais, e não o salário mínimo, tá? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. O limite de contratação é de um funcionário e esse funcionário, né, o MEI, ele está limitado ao pagamento de um salário mínimo ou no fim da categoria, tá, pessoal? Então, estejam atentos a isso, né? Ó, o MEI, né, ele só pode exercer atividades econômicas que estejam autorizadas ali pela resolução CGSN, né, 140, né, conforme o anexo 6, tá? Então, lá no anexo 6, né, eu preciso ver se o meu negócio, né, se a atividade que eu pretendo exercer como MEI, ela é permitida no rol das atividades descritas do anexo 6, dessa resolução 140 da CGSN, né, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, tá, gente? Só sigo aí, tá? CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, a resolução desse comitê, né, a 140, né, no seu anexo 6, ela vai elencar quais atividades são permitidas para ser exercidas por MEI, tá, pessoal? Então, basicamente, são essas condições que precisam estar atentos na hora de formalizar-se como MEI, tá bom? Então, se você é aluno, né, algum conhecido seu, algum familiar vier conversar com você, olha, eu quero abrir, né, o MEI, quero, quero abrir um negocinho, né, uma lojinha, eu quero ser MEI. Então, eu preciso saber, em primeiro lugar, se essa atividade, ela tá elencada aí no rol das atividades permitidas. Vamos supor, eu, né, vamos supor, o Mauro, o Mauro, ele é contador, né? Então, digamos que, se eu, como contador, quisesse abrir o meu escritório de contabilidade e eu quisesse iniciar ali as minhas atividades me constituindo como MEI, tá, eu não poderia, tá? Por quê? Porque justamente essa resolução 140, esse anexo 6, ele não traz a atividade de contabilidade, né, como atividade permitida para MEI, tá bom, pessoal? Então, é um exemplo que eu tô trazendo aqui pra você. Então, muita atenção, né, na hora que você for querer constituir aí a sua empresa e pretender aí iniciar, né, basicamente aí como MEI, você tem que estar atento a isso, a esses detalhes, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade, né? Qual o faturamento anual do microempreendedor individual, né? A gente até falou isso aqui ainda há pouco, né? Que o faturamento anual permitido é de 81 mil reais por ano, né? De janeiro a dezembro, né? Como diz aqui a nossa apresentação, né? Então, dentro de um ano, eu só posso faturar 81 mil reais, tá bom? O microempreendedor que se formalizar durante, né, o ano curso, ele tem seu limite de faturamento proporcional ao ano, tá? Então, digamos assim, né? Se o meu limite anual é de 81 mil reais, isso quer dizer que existe também um limite mensal, né? Como é que eu sei esse limite mensal? Eu pego o meu limite anual, divido por 12 meses, né? Que é um ano, né? Então, isso vai me dar ali vai estabelecer que o meu limite mensal de faturamento vai ser ali de 6 mil 750 reais, né? Então, o que que acontece? Se eu resolvo abrir aí o meu negócio no decorrer do ano, digamos assim, ó, digamos que eu vou construir o meu empreendimento aí no dia 1º de julho, de julho do ano, tá? Então, vamos pensar, né? Se eu abrir ele dia 1º de julho, então, de julho a dezembro eu vou ter o quê? 6 meses, né? Para completar o ano. Então, ó, 6 meses para completar o ano, qual vai ser o meu limite, então, para esse período? Então, vamos lá. Se eu posso faturar aí 6 mil 750 reais por mês, então, eu multiplico aí por 6 meses, isso vai dar o quê? Vai dar 40 mil e 500, né? 40 mil e 500. Então, no ano que eu constituir o meu negócio, eu tenho que fazer também essa proporcionalização, tá? Mas o mais, o meu indicador, o meu balizador mais, digamos assim, mais exato vai ser o meu faturamento mensal, né? Então, eu tenho lá, esse meu limite é de 6 mil 750, quando eu estiver próximo ali, né? Todo mês eu trabalho, eu estou faturando e reforçando que esse faturamento, tá, pessoal? Esse é o faturamento bruto, tá? Então, é tudo aquilo que eu, de fato, recebo ali na execução do meu negócio, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vamos supor que eu trabalho com vendas, né? Tenho lá uma lojinha vendo, vamos supor, calçados, né? Vendo calçados, sapatos. Então, digamos que durante o mês eu vendi exatamente 6 mil 750, porém eu tive um custo aí de mercadorias, né? Para a remenda de 4 mil reais. Então, se o meu custo foi 4 mil, então meu lucro foi 2 mil 750 na verdade, né? Mas entenda, o meu faturamento engloba tudo, tá? É o que eu vendi, a minha venda é pelo seu total, é o seu bruto. Então, se eu vendi 6 mil 750, esse é o meu faturamento do mês. Não somente considerar o lucro, tá, pessoal? Isso é muito importante. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? O Deni, a Dona Cleusa, Elizabeth? Quem quer fazer aí alguma pontuação? Tirar alguma dúvida aí sobre o meio? Ou eu posso continuar? Pode continuar, né? Tá certo. Vamos continuar, então. Vamos lá. Então, dando continuidade, né? As obrigações, né? Então, assim, ó. O microempreendedor, ele exerce dois papéis, né? Então, vamos entender o seguinte, né? Existe a pessoa jurídica, que é a empresa, que é a figura do microempreendedor, e tem a pessoa física, né? Então, ambas vão ter as suas obrigações. Na verdade, essa questão da figura dos dois papéis é em qualquer negócio, né? É formal que você for constituir, né? Você tem que constituir ali a pessoa jurídica e você tem a pessoa física, que é o proprietário, o sócio, né? Então, tem essas duas pessoas. E a gente tem que ter, assim, sempre manter o cuidado de não misturar, principalmente se tratando de negócios, de não misturar as áreas econômicas do negócio, né? Quando eu falo assim, eu falo mesmo dinheiro, né? Os valores ali, né? O que você fatura do seu negócio, e aí o que você tem a pagar do seu negócio, com aquela conta de luz lá da sua casa, né? Então, a gente tem que sempre saber separar, né? Sempre entender que a partir do momento que a gente se constitui enquanto pessoa jurídica, enquanto negócio, a gente vai ter ali as obrigações das duas partes, né? Vamos supor, eu, Mauro, resolvi abrir uma empresa, uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. Então, a gente tem que entender que eu, Mauro, eu tenho as minhas obrigações enquanto pessoa física, né? Pagar os meus impostos enquanto pessoa física, e ter as obrigações enquanto pessoa jurídica, as obrigações da empresa, né? Pagar os impostos da empresa, cumprir quais obrigações assumidas pela empresa, então, pessoa jurídica, tá? Então, aqui, né? As obrigações como pessoa jurídica aqui no caso do MEI, né, gente? Então, assim, a partir do momento que eu me constituo como ao MEI, eu vou ter as obrigações, né? Da pessoa jurídica. E quais são elas? Pagar os impostos, né? Ali, através do documento de arrecadação do Simples Nacional, não é isso? E cabe ressaltar, reforçar aqui, tipo assim, a gente sabe que no MEI, a gente costuma pagar os meus impostos, e ele é um tributo ali, uma taxa fixa por mês, né? Hoje, gira em torno ali, dependendo ali do segmento que você se enquadra, vai gerar, vai estar em torno ali de 53, 55 reais, né? Você vai pagar esse valor fixo todo mês, tá? Então, assim, independente de você faturar no seu negócio 1 real, 10 reais, ou faturar o seu 6.750 no mês, né? O seu tributo, ele vai ser fixo, né? Na verdade, isso é uma condição boa para o MEI, né? Se diferencia em relação aos demais tipos de empresa, né? Porque, vamos supor, no Simples Nacional, uma empresa do Simples Nacional, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que se enquadra pelo Simples Nacional, ela vai pagar um percentual em cima do seu faturamento, né? O MEI, não. É o valor fixo, né? Que ele vai pagar mensalmente. E dentro daquela taxinha do MEI, cabe reforçar também que a gente tem vários tributos que estão sendo recolhidos ali, né? E quais são esses tributos? É a contribuição previdenciária, né? Que vai contar lá para o INSS, o imposto de renda, né? Enquanto MEI, o ICMS, né? Se for para aquela atividade que for de indústria ou comércio. E o ISS foi para uma atividade de serviço, tá, pessoal? Então, assim, basicamente, todos esses tributos, eles estão ali já todos inclusos, né? Naquela guia de arrecadação que a gente faz mensalmente, né? No caso do MEI. Então, ele é fixo, são vários impostos e é tudo recolhido através de uma única guia que é a DAS, tá bom? Então, essa é uma obrigação do MEI, né? Então, ali, mensalmente, eu tenho que ir lá, gerar a minha guia e fazer o recolhimento aos cofres públicos, né? Dos meus impostos enquanto MEI, tá? Além dessa obrigação mensal, eu tenho uma outra obrigação que é a anual. Que é o quê? Que é a entrega da declaração anual do síndice nacional, né? O DAS e esse MEI que a gente fala, tá? Então, ali, todo ano, né, eu tenho que fazer essa declaração, tá, pessoal? Então, digamos, exerci minha atividade MEI lá em 2019, né? Durante todo o ano de 2019. Quando chegou agora em 2020, eu tenho que fazer a declaração anual, né? Ele vai trazer, vai me solicitar uma série de informações econômicas e sociais do meu, né? de negócio, tá? No caso do MEI, né? E aí eu vou fazer essa declaração. E o prazo dela de entrega, geralmente, é até o dia 31 de maio, tá? 31 de maio do ano seguinte é o prazo para se entregar essa declaração, tá, pessoal? Esse ano houve uma exceção por conta aí dessa questão da pandemia, né? Que a gente está passando. Então, eles aí estenderam o prazo para entrega, até o dia 30 de junho, né? Para fazer a entrega dessa DAS. Tá bom, pessoal? Então, essas são as obrigações enquanto pessoa jurídica, né? E eu, enquanto pessoa física, né? E aí já saindo ali da figura da pessoa jurídica, né? Então, vamos supor, eu sou dono de um MEI, o MEI tem, enquanto pessoa jurídica, a obrigação de fazer a DAS, né? Recolher os tributos e fazer a declaração anual. O Mauro, enquanto pessoa física, né? Eu preciso entregar o quê? A minha declaração do imposto de renda, né? Logicamente, se eu me enquadrar naquelas condições também para entregar essa declaração, né? Que é o quê? Se eu tive rendimentos tributáveis, digamos, até o valor de 28 mil, 550, 70 centavos, né? Se eu tiver esses rendimentos durante o ano, eu sou obrigado a fazer a declaração, né? Se eu tiver superado. Se eu tiver ali mais que 300 mil em imóveis, né? Se eu somar todos os meus imóveis, o meu patrimônio, melhor dizendo, os meus bens, melhor dizendo, né? Se a soma de todos os meus bens superar ali o valor de 300 mil, também tem que fazer a declaração. Ou se eu tiver rendimentos isentes, superior a 40 mil no ano, também me obriga a fazer a declaração, né? Mas, assim, o que eu quero deixar claro aqui é que, enquanto pessoa física, eu também tenho as minhas obrigações, né? Então, assim, vamos supor que, de repente, o MEI, né? Me proporcionou um lucro anual ali de, digamos, de... vamos supor aqui, 40 mil reais, né? Faturei 81 mil reais, né? Durante o ano, né? E aí, quando chegou no ano, fiz essa continha lá, né? O que realmente foi o lucro, aí eu vi lá que eu faturei, eu tive um lucro de 40 mil reais, né? Então, dentro de algumas condições que a gente vai ver aqui ainda pra frente, eu posso ser obrigado também a declarar o lucro de renda, tá bom, pessoal? Então, muito atento a isso, né? As obrigações da pessoa jurídica e da pessoa física. Beleza? E aqui a gente traz, né, pessoal? Aqui é só o modelo aí da DAIS, né? Que é a guia de arrecadação do Simples Nacional. Trouxe aí pra vocês verem uma guiazinha, código de barra, onde ele vai trazer ali a competência, que é o mês, né? Data do vencimento. Ah, muito bem. Importante reforçar, né? Que, tipo assim, o tributo a ser pago do MEI, ele é sempre... o vencimento dele sempre será o dia 20 do mês e o seguinte vai dar competência. Então, o que é a competência? A competência é aquele que vai determinar o fato gerador, né? Que vai dizer que, a partir daquele momento, eu tenho a obrigação de recolher o tributo, né? Que gera o tributo. Então, vamos supor, eu tô no mês de maio, né? A gente tá no mês de maio agora. Então, a minha competência é a maio, né? Então, qual vai ser o prazo pra eu recolher o tributo? O tributo que vai ser gerado agora na competência maio? Então, eu vou seguindo o calendário normal, né? Nas condições normais. O prazo será até o dia 20 de junho de 2020, nesse caso, né? Então, sempre o dia 20 ao do mês seguinte da competência, tá, pessoal? Esse é o prazo pra recolher aí a DAIS, né? O meu documento de arrecadação dos simples. Cabe ressaltar que também por conta da pandemia, né? Os meses de março, abril e maio eles foram prorrogados pra pagar somente em outubro, novembro e dezembro. Tá, pessoal? Beleza? Então, alguma dúvida? Então, como a gente pode ver aqui, a gente vai ter aqui o modelo da DAIS, né? E tem o modelo aqui da declaração anual. A declaração anual, ela traz o resumo de todo o meu faturamento anual, tá, pessoal? Ele vai trazer lá tudo que eu faturei no ano, vai trazer lá. Beleza? Voltando pra aquela questão do empregado do MEI, né? Só reforçando, já falei, né? Mais ali atrás, que enquanto MEI eu posso contratar um empregado, né? Tem ali, me permite fazer a contratação formal de um empregado, né? E aí, logicamente, que além do salário que eu vou pagar pra esse empregado, né? E reforçando que esse salário vai ser o mínimo ou o piso da categoria, isso vai me correr em alguns tributos também, tá? Ele vai me gerar alguns tributos na folha de pagamento, né? Então, assim, o que é que vai ser esses tributos? Resumidamente, o MEI, ele paga 3%, né? De contribuição previdenciária em cima da folha de pagamento. e mais 8% de FGTS, tá, pessoal? Então, assim, as contribuições na folha de pagamento do MEI vai ser um total de 11%, que vai ser o quê? 3% que vai lá pra previdência social, né? E 8% que é o fundo de garantia. Isso é custo do MEI, né? Da empresa, vamos dizer assim, né? Agora, logicamente, lá na folha de pagamento também tem aquele valor de INSS que é descontado do empregado, né? Que agora com a nova tabela do INSS ela pode variar aí de 7,5% até 14%, né? Então, dependendo do que o funcionário receber ali, né? Se ele recebe um salário mínimo o desconto vai ser de 8%, né? 8%, tá? E aí tem que ver, né? Porque de repente pode não ser o salário mínimo pode ser o piso, né? Então, se for esse piso tem que ver ali em que faixa ele vai se enquadrar na aplicação da alíquota. Tá bom, pessoal? Então, na folha de pagamento a gente vai ter, né? O MEI vai ali ter o custo de 8% de FGTS e 3% de contribuição previdenciária, tá bom? Logicamente, além de salário. do empregado. Beleza? Ok, pessoal? MEI e imposto de renda de pessoa física. Isso aqui é interessante, pessoal, porque é o seguinte, ó. A gente vai entrar no detalhe que fala o seguinte, ó, o MEI, ele... Se o MEI, né? A questão do imposto de renda da pessoa física, o que que acontece? O MEI, logicamente, quando ele exerce essa atividade, ele tem que apurar se ele teve lucro ou prejuízo na atividade, né, pessoal? Então, tipo assim, eu tenho a minha atividade do MEI, aí eu fui lá e faturei no ano 81 mil reais. 81 mil reais todo é lucro? Não, não é, né? Eu tenho que verificar ali quais foram os custos da minha atividade para poder apurar de fato o meu lucro, tá bom? Apesar de eu ter faturado 81 mil reais, eu tive gasto ali despesas, né? De água, luz, telefone, mercadoria, possivelmente o aluguel, né? Então, tudo isso eu tenho que apurar para de fato saber qual vai ser o meu lucro, né? Então, isso vai ser o meu lucro, entendeu, pessoal? Então, receita bruta, né? Menos as despesas ali do ano, né? Aí tem o exemplo ali água, luz, telefone, as mercadorias que eu comprei, né? Ou aquilo que eu tive que gastar para executar determinado serviço, né? Um aluguel, tudo isso vai entrar na apuração do meu lucro, não é isso? Então, eu tenho que manter tudo isso muito bem registrado, tá? Então, aí vai ter ali, né? Cálculo da parcela isenta, tá, pessoal? Então, assim, ó, só reforçando. Tive meu faturamento bruto, tá? Subtraí ali as minhas despesas que eu gastei para exercer a minha atividade, para desempenhar as atividades naquele ano. Então, ali, eu vou apurar o meu lucro, né? E você vê que a legislação, ela permite que esse lucro, porque é tipo assim, gente, o lucro, o lucro, em sua regra geral, ele é tributado, tá? Então, ele incide um tributo do importo de renda. Então, todo o meu lucro de um negócio, ele vai ser tributado. Dependendo da lei das faixas que ele se enquadra, ele vai ser tributado. Só que o MEI, ele tem a seguinte condição, ele tem algumas condições que pode aumentar ou melhor, aumentar o meu valor para não ser tributado. Como assim, Mauro? Então, vamos dizer ali, vamos supor, pegando aquele exemplo que eu faturei 81 mil reais no ano, né? Tirei as minhas despesas, água, luz, mercadoria, pererê, me sobrou ali 40 mil reais. Esses 40 mil reais, ele todo é lucro. Vamos dizer assim, ele vai ser lucro. Só que, tipo, se eu não tenho registro, tá? Eu, enquanto MEI, pego esses 40 mil e ponho no meu bolso, teoricamente, eu tenho que recolher o imposto de renda em cima desses 40 mil. Ou seja, por esse valor, eu teria que, no mínimo, ali, aquela limita de 27,5%, né? A recolher de imposto de renda, tá? Para o fisco, né? Só que, na condição de MEI, né? Eu vou ter algumas parcelas que poderão ser abatidas ainda desse lucro, tá? Então, o que é que a gente chama de parcela de isenção? Então, vamos supor que eu trabalho no ramo de serviço, né? Deixa eu só calcular aqui para a gente falar bem. No ramo de serviço. Então, se eu tive um lucro de 40 mil, eu posso diminuir ainda uma parcela para não ser tributado todos esses 40 mil. Então, ali, existe uma tabelinha que ela determina o seguinte, ó, que para as atividades de comércio, indústria, transporte, carga, a minha parcela de isenção do meu lucro é de 8%, tá? Transporte de passageiro, 16%. Serviços, em geral, 32%. Então, vamos supor lá que, digamos, que eu tenho um meio que eu faço serviço, né? E aí, depois daquelas apurações, eu cheguei a um valor de 40 mil reais, né? Poxa, eu vou tributar os 40 mil reais do imposto de renda em cima dos 40 mil reais, só a título de exemplo, pessoal, 40 mil reais vezes 27,5%, pô, você é uma conta burra, tá? Que rápido, eu terei que pagar 11 mil reais de imposto de renda, olha só, dos 40 mil, né? Que eu obtive de lucro, 11% teria que ser de imposto de renda, né? Só para você ter uma ideia. Só que aí, o que a legislação lá enquanto meio me permite? Uma parcela de isenção. Vamos supor que eu seja da atividade de serviço, eu tenho uma parcela de isenção de 32%, né? Do meu lucro, ou seja, 32% do meu lucro, ele é isento de tributação, eu não preciso tributar, ou seja, se eu tive lá um lucro de 40 mil, eu vou abater 32%, ou seja, vezes 32%, ou seja, 12 mil e 800, eu não vou tributar. Então, na verdade, dos 40 mil, apenas, 27 mil e 200 vão ser tributáveis, né? Então, por aí vocês já vão ver, tem que estar muito atento a isso, tá, pessoal? Só que é o seguinte, gente, tem essa parcela de isenção, 40 mil reais, só que aí tem o seguinte, né? Para que eu possa me beneficiar dessa condição de não pagar imposto de renda sobre o total do meu lucro, eu tenho que ter a minha contabilidade ali toda registrada, regular, entendeu? meu livro caixa, tudo que entra, tudo que sai, comprovante de pagamento, tudo isso tem que estar tudo devidamente comprovável. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço o imposto de renda e digo que o meu lucro não vai ser tributado e tal, que eu vou estar deduzindo ali a tributação, e se por acaso o fisco vier a me questionar, eu tenho que ter como comprovar tudo isso, né? Simplesmente a meu prazer, ah não, 40 mil, ah não vou tributar não, ou vou tributar só ali uns 27 mil, né? 27 mil e 200. Porque o fisco ele pode me chamar e dizer, ô Mauro, eu vi aqui que tu teve um lucro de 40 mil, mas tu só pagou imposto sobre 27 mil e 200. Por quê? Ah não, porque eu fiz a conta lá, né? que eu podia bater 32%, por isso eu paguei. Tá, mas, então tá bom. Você tem como comprovar, né? Todas as tuas despesas, né? Que tu chegou naquele lucro de 40 mil, tá, então a gente tava falando sobre aquela questão da base, né? Da questão da base, da isenção, tá? Alguém que comentar, falar alguma coisa, eu posso continuar? Eu posso continuar. Posso continuar? Não tá, vamos lá. Então, né, sobre aquela questão dos rendimentos, né? Que, agora a gente apura o lucro, então no caso do MEI, uma parcela daquele valor, ele pode ser esse exemplo do imposto de renda, né? E o que sobrar, logicamente, ele vai entrar como rendimento tributável na sua declaração, e se você não atingir, tipo, no exemplo que a gente fez, ainda pouco, a gente teve 40 mil de lucro, né? Então, vamos supor, só que dos 40, 12,800 ficou como isento, né? Que é aquela parcela isenta. Aí sobrou 27,800, que no final das contas acabaria ficando também não tributado. Por quê? Porque o limite de, pra pagar imposto de renda no ano, né? pra rendimento tributável seria de 28,559. Se eu tenho 27,700, então, ainda assim, eu estaria isento. Mas isso são coisas que precisam tá tudo devidamente registrado, tá, pessoal? Não adianta fazer só no canetão, porque se o físico te chama pra ver isso aí, ele vai querer tudo devidamente comprovado, tá, pessoal? Então, muito cuidado na hora dessas apurações, tá bom? E aí tem a legislação que nos traz que, dando reforço a essa questão do, dessa parcela de isenção, que justamente ali traz isso, né? A fundação do que? Que é a lei lá que fala, né? O artigo 14 da lei 123, que fala, considera-se isento do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, né, de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante para o simples nacional, salvo os que correspondem a prolabora, alugueres e serviços prestados, a isenção de que trata o caputo deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata, que são aqueles percentuais da tabela que a gente viu na apresentação anterior, de 8, 16 ou 32%, né? Sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação na fonte ou da receita bruta total anual, tratando-se da declaração de ajuste, subtraindo-se o valor devido na forma do centro nacional do período. Mas resumindo é isso, gente, entendeu? Então assim, é que realmente tem que ficar atento, tem que ficar atento, mesmo sendo MEI, existe algumas peculiaridades que o empreendedor tem que estar atento para não fazer a sua contabilidade, apesar de não obrigatória, não fazer ela incorreta, tá pessoal? E o que a gente mais vê por aí, o pessoal não dá devida atenção para isso, acha que porque é MEI, tem que fazer a coisa de qualquer jeito, e não é bem assim, tá pessoal? Tem que ter bastante atenção. Aí aqui é só um exemplo, é uma pergunta, na verdade, que foi levada à questão para a Receita Federal, né? Que diz o quê? como são tributados os rendimentos de sócios ou titular de empresas optantes pelo regime especial ou simples nacional, né? Resumindo, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, né? São considerados isentos do imposto sobre a renda, na fonte, na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo subnacional, salvo se corresponderem a prolabora e aluguel dos serviços prestados, tá? A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de presunção de que trata o artigo 15 da lei metal do imposto de renda das pessoas jurídicas sobre a receita bruta mensal do caso de antecipação na fonte ou da bruta anual tratando-se de declaração de ajuste, subtraindo o valor devido na forma de simples nacional, tá? Na verdade, é só reforçando o que a lei trata sobre a questão de você poder ter uma parcela do lucro isenta de tributo, tá, pessoal? Então, gente, ó, o tema é esse, entendeu? Eu queria ver agora se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma contribuição, né? Quero saber de vocês agora, pessoal, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aí em relação sobre a questão do meio? Estou à disposição. Oi, Mauro, tá me ouvindo? A Cleusa? Isso? Tô ouvindo sim, Cleusa. Então, assim, eu em fevereiro abri a MEI, né? Desde julho do ano passado eu não tô mais funcionária, né? Eu saí do trabalho que eu tava há quatro anos, fiquei um tempo parada, em fevereiro abri a MEI. aí eu tô contribuindo sindicalmente todo mês pagando a DAS, porém eu não tô efetuando venda nenhuma, não tô, né? A dúvida é nada, né? Não tô nada. Aí a dúvida é eu todo mês continuo pagando minha DAS, mas se chegar um tempo e eu não ter, não aparecer nada de faturamento nenhum mês, eu não faturo nada, não entro nada, não entende como que vai chegar um ponto que eu vou ter que dar uma explicação pra isso? abrir uma MEI e a MEI não funciona, por exemplo, é como se eu abrisse uma loja ou seja, eu tô entendendo, assim, existe uma situação, tipo assim, a empresa, vamos supor, eu vou colocar assim, a empresa do Simples Nacional, né? Vamos dizer assim, que é aquele segundo degrau depois do MEI. O governo, ele costuma avaliar o seguinte, pra pedir, na verdade, a exclusão da pessoa do programa, vamos dizer assim. no caso do Simples, eles costumam avaliar assim, que se a pessoa fatura, na verdade, e tem só prejuízo, eles dizem, ameaçam, excluir a pessoa do programa. No caso do MEI, eu não vejo essa questão, essa condição de não faturar, se não faturar, exclui. pra eles, a condição principal é não pagar o ADAIS, independente do faturamento. Até porque, assim, o MEI, na verdade, ele não tem obrigação, entendeu? Não é que não é devido. Ele não tem obrigação de fazer a declaração do faturamento, entendeu? Então, assim, não consigo vislumbrar que tu seja, digamos, algum impacto no sentido de te excluírem do programa por tu não faturar, né? O que pode acontecer é, se você deixar de pagar, de deixar de contribuir com o MEI, aí sim, eles cancelarem o teu cadastro como MEI. Não sei se respondi aí a... Sim, 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 obrigado. A priori, não vai ter problema, não, pode ficar tranquilo. Alguém mais gostaria de perguntar? Fernanda, o MEI, no caso, tem que ter um contador para fazer todo o processo igual a uma empresa simples, simples nacional? Não, Fernanda, ele não é obrigado a ter o contador, tá? Ele não é obrigado. Agora, assim, para essa questão, tipo assim, para ele poder se beneficiar dessa questão das aplicações de alíquota, de imposto de renda, poder não tributar, vamos dizer assim, do imposto de renda, ele precisa ter uma contabilidade ali organizada. O MEI, basicamente, é exigido o quê? A questão de escrituração é do livro caixa, entendeu? Então, para o MEI, o que ele tem que ter é o livro caixa dele bem escriturado, tudo que entra, tudo que sai e tudo devidamente comprovado. Para, tipo assim, na apuração do lucro dele, para ele apurar e dizer, ó, eu tive tanto de lucro, ele precisa ter tudo isso documentalmente para comprovar, entendeu? Porque aí, se ele fizer a aplicação da alíquota, né, para diminuir uma parcela de isenção, para recolher menos impostos, e se o fisco vier questionar ele no futuro, ele tem que ter como comprovar isso. Então, é por isso que se exige, para ele poder se beneficiar dessas condições da elisão fiscal, vamos dizer assim, pagamento de tributo, ele tem que ter como tudo registrado, comprovado. Então, assim, não necessariamente ele precisa ter a figura do contador para fazer isso, ele pode fazer, entendeu? Ele só precisa estar mudando dessas informações de quem e como fazer, tá bom? Professor? Professor? Pois não? A gente vai fazer intervalo? Porque eu preciso sair rapidinho daí. Eita, Ilana. Não, Ilana, assim, eu queria saber se alguém mais tem alguma pergunta, algo mais a contribuir. Se não tiver, a gente pode já encerrar a nossa aula, tá? Daqui a pouco eu vou estar enviando no grupo a atividade dessa aula, tá? Para vocês acessarem e responderem. Mas, a priori, entendeu? Se ninguém tiver mais nada a perguntar ou contribuir, a gente já pode encerrar. Tudo bem, pessoal? A atividade tem que ser enviada hoje? Ainda ou pode ser amanhã? Não, pode ser até amanhã. Nós temos que enviar para poder contar a presença, tá, pessoal? Sim. Não é só porque eu tenho uns negócios para resolver aqui de surgir o que de emergência. senhora, dona Ilana. É Letícia. Ah, é. Letícia. Eu estou chamando a Juliana, meu Deus. Juliana é minha sobrinha que estava aqui, agora eu estava com isso na cabeça. Então, pessoal, acho que é isso. Espero que, sim, eu vou enviar no WhatsApp. Vou enviar lá. é um formulário do Google Forms, é só acessar e preencher direitinho, tá? Pessoal, então, quero agradecer a presença aí daqueles que se comprometeram, tiraram um tempinho para estar junto aqui com a gente. Meu, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Desculpe pelas falhas, tá? com a primeira, assim, dessa honrar e todo mundo aí junto, a gente vai aprendendo, tá bom? Mas quero agradecer mais uma vez a todos, quero desejar uma boa noite, um bom descanso e qualquer dúvida, qualquer questionamento, enfim. Aproveito também, pessoal, como a gente está trabalhando com temas livres, se alguém quiser sugerir alguma temática para a nossa próxima aula, pode sugerir lá no grupo, tá? Que aí eu preparo uma aula para a gente desenvolver, tá bom? Naquela temática que vocês quiserem, tá bom? Então, uma boa noite a todos, bom descanso e até a nossa próxima aula, tá? Tchau.